Bem-vindos ao nosso canal de notícias do Flamengo. Estamos empolgados em trazer a vocês todas as atualizações fresquinhas sobre o Mengão. Não deixem de se inscrever no canal para não perderem nenhum detalhe e ativem o sininho para receberem todas as novidades em primeira mão. Círculo Vermelho Grande Círculo Preto Médio é com grande entusiasmo que anunciamos a mais recente adição ao nosso elenco, Carlinhos, ex-Noveguaçu, é o mais novo reforço do Flamengo. Destaque no Noveguaçu e vice-artilheiro do Campeonato Carioca, o centroavante de 27 anos chega para integrar as fileiras rubro-negras, prometendo fortalecer ainda mais o nosso time sob o comando de Tite. Carlinhos estendeu seu vínculo com o Flamengo até dezembro de 2026, e já teve seus primeiros contatos com a comissão técnica no Ninho do Urubu. As imagens divulgadas pelo clube revelam um atleta determinado e pronto para contribuir com sua habilidade e garra. O acordo entre Flamengo e Nova Iguaçu foi selado há duas semanas, garantindo a contratação de Carlinhos diante do interesse de outros clubes da Série A. Com oito gols no Carioca, ele se destacou, ficando atrás apenas de Pedro, com onze gols, na artilharia. Formado nas categorias de base do Corinthians, Carlinhos despontou no futebol brasileiro em 2017, mas agora, com a camisa rubro-negra, ele tem a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Ele se une a outros reforços do Flamengo em 2024, como Matias Vina, Nicolás de La Cruz e Léo Ortiz, trazendo ainda mais qualidade ao elenco. Com Carlinhos agora fazendo parte do time, o Flamengo se prepara para encarar o Palestino, do Chile, na Libertadores, seguido da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. A expectativa é alta para ver Carlinhos brilhar com o manto sagrado. Fiquem ligados para não perderem nenhum lance. Além disso, a contratação de Carlinhos é vista como uma jogada estratégica para reforçar o ataque do Flamengo, especialmente considerando as competições que o clube enfrentará ao longo da temporada. Sua experiência e habilidade dentro de campo serão fundamentais para o desempenho do time em busca de títulos. A chegada de Carlinhos também traz expectativas para a torcida rubro-negra, que anseia por mais momentos de glória e conquistas. Sua trajetória no futebol brasileiro, somada ao seu potencial de crescimento, faz com que sua contratação seja recebida com entusiasmo e otimismo por parte dos torcedores. No ninho do Urubu, Carlinhos já está se adaptando ao estilo de jogo e à dinâmica do time, buscando se integrar rapidamente ao grupo e contribuir da melhor forma possível. Sua determinação e comprometimento com o clube são evidentes desde os primeiros treinamentos, deixando claro que está pronto para vestir o manto sagrado e defender as cores do Flamengo com garra e dedicação. Com a temporada em andamento, os desafios serão constantes para o Flamengo, mas a chegada de reforços como Carlinhos fortalece a equipe e aumenta as chances de sucesso nas competições em que o clube está envolvido. A torcida aguarda ansiosamente para ver o novo centroavante em ação e torcer pelo seu sucesso no Mengão.